Vou lavar meu cabelo, gente, que hoje é dia de lavar o bebê, inclusive vou usar outro banheiro que não é o do meu quarto, que eu adoro lavar o cabelo nesse banheiro aqui. Esse aqui é o banheiro, ó, gente. Fofo, né? Eu gosto dessas partes azulejos, os meus Novex já tá aqui. E hoje eu vou usar, gente, esse lançamento de Novex, que é o Novex Superfood, cupuaço e açaí. Já tô aqui com a minha família inteira. Essa é uma família, gente, humectante. Ela é HNR, então ela é hidratação, nutrição e reconstrução. E tem vários benefícios. Vou lavar meu cabelo agora e mostro pra vocês. Música Agora eu vou finalizar com o creme pra pentear. Meu cabelo já tá totalmente limpo e afins. E pra pentear, gente, é passado antes de pentear, tá? Porque ele vai justamente ajudar a você pentear os fios sem danificar, né? Ele vai deixar o cabelo mais emolentezinho pra você pentear sem danos. Aí como hoje eu não vou finalizar com escova, eu passo um pouquinho de produto a mais, que eu gosto que ele meio que define um pouco os meus... Não encaixa, né? As minhas ondinhas. Minhas leves ondinhas. Agora sim eu venho penteando de baixo pra cima. Ó, fica bem mais fácil. Ficou sim. Ai, gente, eu amo lavar o cabelo. Parece que eu dou uma renovada, né? Mais fresca. Que delícia. Lembrando que essa família novidade de cupuaçu e açaí, gente, ela é umectante. Ela tem várias vitaminas antioxidantes também que faz super bem pro cabelo. Ela vem aí pra dar aquela bomba mesmo no cabelo de umectação, de hidratação, nutrição e reconstrução, né? Lembrando que ela é a HNR completa. Então se vocês quiserem adquirir essa novidade, vou deixar o link aqui do site do Embeleza na descrição, tá bom? Você tem cupom de desconto de 10% lá no site, batom atrevido no site inteiro e também nessa nova família. Então, é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho